Olá, tudo bem com você? Comigo a cada dia melhor. Seja bem-vindo ao canal do Dorival. Leia as descrições abaixo para melhores informações. Tudo bem, hoje eu vou fazer um vídeo porque eu quero alertar, orientar, dar orientação, alerta da minha avaliação pelo que eu passei com o aplicativo de autenticação de dois fatores para você acessar suas contas. E esse alerta vai ficar para que você não corra risco de perder, tomar prejuízo e perder acesso às suas contas. Eu coloquei o Authenticator, dois fatores, para ter acesso a uma carteira de criptomoedas geradas no navegador Brave. Eu uso o navegador Brave que gera lá umas criptomoedas. Então, de pouquinho em pouquinho, como já tem muito tempo, já estou praticamente com um ano com essa carteira, deve ter gerado aí uns mil e tantos reais, não sei, porque perdi o acesso por causa do Authenticator. Por quê? Imagine você que você está com um celular. Assim funcionavam as carteiras antigamente de criptomoedas. Era no seu celular que estava armazenado ou no seu computador. Hoje não. Hoje fica armazenado em nuvem. Você tendo as chaves para acessar, você consegue ter acesso às suas criptomoedas, à sua carteira para ter as suas criptomoedas de qualquer aparelho. Mas imagine você que seu aparelho queime, quebre, seja roubado, ou você vai pescar, vai viajar, perca, está andando na rua, cai num bueira, num buraco, você está no alto do prédio, cai, você está no seu jatinho particular, no seu helicóptero, cai de lá, o que seja. Você vai perder o celular. Aí você vai perder o seu dinheiro. Não tem como. Hoje, com tanta tecnologia e esse autenticator de dois fatores, fazer um negócio desse, você não recupera, a não ser fazendo a leitura de QR Code do celular em uso. Do contrário, você não tem acesso ao seu cadastro em conta nenhuma, usando, já registrado no autenticator. Eu quero apresentar para vocês dois, o que funciona. Você pode quebrar o celular, pode ser roubado, pode jogar o celular fora, que com um novo celular você recupera seus cadastros no autenticator e tem acesso ao seu dinheiro. Já com esse, que eu tive a decepção, não funciona assim. Então, primeiramente, eu quero mostrar para você o fatal, o decepcionante Google Authenticator. Ele fala assim, mais segurança com o Google Authenticator, mas infelizmente, primeiro passo, infelizmente, ele não tem o recurso de recuperar sua conta. Por exemplo, ler código QR é para quando você vai inserir pela primeira vez segurança para sua conta, seja ela carteira de criptomoedas, conta bancária, corretora de seguros, valores, acesso a bolsa de valores, conta bancária, como Nubank, Itaú, Brasil e tudo mais. Não importa. O serviço que pede dois fatores, conta de e-mail, a primeira vez, tudo bem, você vai clicar aqui em ler código QR e vai registrar no Google Authenticator para ter segurança. Mas o que eu quero é importar contas dos assistentes. Estava no outro celular, meu que quebrou. Infelizmente, ó, acessar seu dispositivo antigo. Você precisará selecionar as contas que quer transferir no app Google Authenticator do seu dispositivo anterior. Como que eu vou ter acesso ao dispositivo anterior? Ele queimou, quebrou, para alguns, né, roubado, perdido, caiu no bueiro, caiu no mato, caiu no rio, não importa. Não tem, perdeu, já era. Aí o item 1. Toque no botão flutuante no canto superior direito do app. Como? Você está lá no celular, queimou, estragou, não funciona mais. 2. Localize, transferir contas no menu e siga as instruções para continuar. Se você clicar em ler QR Code, ela vai pedir para ler, nem como. Eu não estou mais com o celular. O celular já era. Não está mais comigo. Não tem como. Quando ele vira, ele está travado, eu vou parar isso aqui. Aí eu quero apresentar o segundo. O segundo é... O Authentify. Esse é muito bom. Aqui está minhas contas, está vendo? O Authentify. Se você digitar essa palavra A-U-T-H-Y no... No Play Store, você vai achar. Ó, adicionar contas, você pode adicionar mais contas. Você pode fazer isso. Eu já fiz o teste lá. Você pode ter em modo grade. Você pode em modo lista. E configurações. Dispositivo. Permitir múltiplo dispositivo. Sim. Tem os dois aqui. A conta vem aqui, ó. Backup. Só você não pode perder... O backup. Não pode perder o backup. Se perder o backup, já era. Mas enquanto você está com o backup... E eu já fiz teste. Já desinstalei. Instalei com a senha backup. Quando você começa... Tem vídeos ensinando aí na internet como você faz. Quando você começa, ele... Ele... Quando você começa, ele tem... A opção de enviar para... Enviar código SMS, né? Ou ligação para o seu celular. Quando você começa... Instalou ele. Você vai começar a ter essa opção. Esse recurso, né? Vamos dizer assim. E assim que você entra nele... Você vai lá em contas, né? Para colocar os dois fatores. E se você desinstalar. Ou se eu perder seu celular. Ou seu celular quebrar, queimar. Ou for roubado, que seja. No novo celular. No novo dispositivo. Tem como você acessar. E recuperar suas contas. Enquanto que no Google Authenticator não tem. Por isso eu tive esse prejuízo. Essa decepção. Quero agradecer aí pela sua atenção. E dizer que... A gente está aí fazendo uns vídeos... Mais simples para poder... Mostrar na prática mesmo... A simplicidade. Principalmente via celular. Já que o celular está virando uma ferramenta de criação de fonte de renda financeira. Hoje o seu celular pode estar rendendo dinheiro para você. Basta você aprender como que faz. Quero deixar aqui meu agradecimento. Muito obrigado. E um abraço do Dorival.